Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho a respeito de como constar os signos. Primeiro eu quero falar que Vênus é um planeta que nunca fica mais de dois signos de distância do Sol. Então um capricorniano só tem como ter Vênus em escorpião, sagitário, capricórnio, aquário ou peixes. Mas como constar capricornianos? Bom, capricórnio é regido por Saturno, planeta do tempo, planeta da seriedade, planeta da responsabilidade, karma, medo, restrição, ansiedade, tudo isso é Saturno. E capricornianos são essas pessoas absolutamente focadas no futuro, né? É o tempo, então eles são focados no futuro, nunca esquecem o passado, tem essa relação muito forte, mas tudo que eles querem na vida é sempre focado em construir, é sempre focado em planejar pro futuro. São excelentes planejadores e são muito pacientes, eles conseguem esperar o tempo certo das coisas, sabe? Eles conseguem olhar pro futuro e falar assim, nossa, aquilo daqui a 30 anos vai dar certo. Então eles têm essa consciência de que eles têm que esperar, né? Que eles têm que ter calma, que eles têm que ter paciência pra coisa funcionar. E como eles têm essa característica de sempre olhar pro futuro, de sempre construir, de sempre ter paciência, eles acabam levando isso pro amor também. Só que aqui a gente tá falando de Sol, né? Sol é ego, Sol é alma, Sol é uma parte da personalidade, é o que a gente tem que fazer brilhar, é muito relacionado com o governo, é muito relacionado com burocracia, com monarquia. Sol também diz muito a respeito da força de vontade da pessoa, se a pessoa tem força de vontade pra conseguir as coisas. Não exatamente em relação à ação, isso aí já seria Marte, mas o Sol diz muito da vontade em si da pessoa. E aí tem aquele estereótipo, né? Que Capricórnio é frio, Capricórnio é ansioso, Capricórnio só quer poder, Capricórnio só quer grana. Olha, eu sempre gosto de falar dos estereótipos, porque eu acho que esse tipo de resumo de características a respeito de um signo é muito fraco. E é muito, é muito errado, né? Eu acho que isso desinstrui muito as pessoas. É... Capricórnio é ambicioso porque ele quer construir pro futuro, porque ele quer chegar na velhice, ele quer chegar, sabe, na hora que ele estiver lá, não puder trabalhar mais, ele quer ter uma condição financeira. Ele pensa no futuro, né? Ele é pé no chão, ele quer uma coisa palpável, ele quer ter segurança na vida e ele quer que as pessoas amadas tenham segurança. Capricórnio é um signo muito protetor, é um signo que ama muito as pessoas, só que tudo pra eles leva tempo, né? Então, eles, tudo, eles esperam, né, pra ver se vai dar certo, pra ver se é isso mesmo, pra ver, sabe, a pessoa tem que ir construindo um relacionamento com o Capricorniano. Não é assim, você chega, aí o pessoal fala, o Capricorniano é free. Não, não é que o Capricorniano é free, é que o Capricorniano, ele demora a se apaixonar, ele demora a amar, ele demora a ter realmente um afeto maior, porque pra ele tudo vem com o tempo. Só que quando ele ama, ele ama muito profundamente, ele ama muito verdadeiramente. Capricorniano é um signo que, por dentro, né, por fora, ele mostra muita frieza, porque é o signo da imagem, é o signo da profissão, sabe? A casa 10 de Capricórnio é a casa da imagem da profissão, né? Aquela pessoa sempre com a imagem profissional, com aquela coisa, sabe, certinha, no lugar, sempre equilibrada, sempre passando aquela cara profissional, aquela imagem de toda forma. Claro que isso é mais relacionado com outros aspectos, mas a casa 10 de se respeitar a isso, né? O Capricórnio é esse signo que passa sempre essa imagem profissional, que tá sempre focado na profissão, que tá sempre focado em construir. E aí eles passam essa imagem fria, né, que é uma imagem profissional. E aí as pessoas acham, né, que eles não gostam. Ah, a pessoa não gosta, a pessoa é fria. Não é que é fria, é que ela sabe passar essa imagem de frieza, só que por dentro é pura emoção, é puro amor. Mas o Capricorniano, ele tem que amar, e isso vem ao longo do tempo, né? Pra ele amar, pra ele te proteger, ele tem que amar. E pra ele te amar, vem com o tempo, vem com paciência, e você tem que esperar o tempo do Capricorniano. Ele não se entrega pra qualquer um. Porque eu não acho que é, assim, algo ruim, né? Eles são, eles se protegem mais, eles não confiam em qualquer pessoa. Eles são, sabe, nada deles. Eles são ambiciosos, eles querem ser importantes, eles querem poder, sim. Eles querem dinheiro, sim. Mas não é que eles querem dinheiro ou poder pelo dinheiro, pelo poder. Eles querem pelo futuro, pela segurança. E como eles são ambiciosos, eles querem ser importantes, eles querem muito na vida, eles querem pessoas que também queiram isso. A gente sempre gosta de gente que quer a mesma coisa. E pra Capricornio isso é ainda mais forte, eles têm que olhar na mesma direção, sabe? De futuro que a outra pessoa. Eles têm que olhar e falar assim, nossa, isso tem futuro. A pessoa tem a mesma visão, a pessoa tem a mesma necessidade que eu. A pessoa quer as mesmas coisas. Aí ele pega e ele gosta dessa pessoa porque ele consegue ver uma visão. Só que eles não gostam, por exemplo, de pessoas muito livres, ou muito exageradas, ou muito esparatatosas, que riem alto, escandalosas. Capricornio é o signo da imagem. Eles gostam de manter sempre essa imagem pública, essa reputação, né? Eles não gostam de demonstrações públicas de afeto. Então, qualquer coisa desse tipo, se você é uma pessoa muito livre, se você é uma pessoa muito fogo, por exemplo, muito, sabe, uuuuh, na vida. E que ri alto, e que quer sair com todo mundo, e que tem um milhão de amigos, e que gosta desse tipo de coisa. Claro que depende do mapa do Capricorniano. Mas se você é muito, 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 ele não vai gostar muito de você, não, sabe? Ele vai te achar muito exagerado, ele vai achar que você não é tão certo pra ele. Capricornio gosta daquela pessoa que ele possa apresentar na sociedade. Tipo, a dama da sociedade, sabe? Aquela pessoa, sabe? A pessoa apresentável mesmo. A pessoa elegante, a pessoa retintada, refinada, educada. E, assim, que fala baixo. E, sabe, muito, aquela dama, aquela típica dama da sociedade. Isso é o que Capricornio gosta. Eles também buscam sempre pessoas que cumpram a palavra, tá? Que sempre, que façam o que falam que vão fazer. Assim, você falou que vai fazer uma coisa, você tem que fazer essa coisa com Capricornio. Capricornio gosta de tudo muito correto. E, se você não for muito correto, aí ele vai te olhar também. Ele vai achar que você não é responsável, que você não é pra ele. Gostam de pessoas bem-sucedidas. Gostam de status. Capricornio também é um signo de status, né? Por causa dessa coisa da imagem, né? Eles gostam que as pessoas olhem pra eles, assim. Nossa, que pessoa poderosa. Que pessoa, sabe? Olha, eu quero ser igual essa pessoa. Eu, quando eu crescer, eu quero ser assim. Então, eles gostam de passar essa imagem, de serem respeitados pela imagem deles. Então, eles querem esse status. E eles querem essa pessoa bem-sucedida ao lado deles, né? Que tá lá, que é apresentável e que tem os mesmos objetivos. Que é bem-sucedido como ele, porque ele também quer ser bem-sucedido. Então, né? Tudo pra Capricornio funciona mais ou menos dessa forma. Eles são excelentes estrategistas e eles sempre têm objetivos pras coisas. E eles gostam de pessoas que tenham objetivos também. Sabe, tem gente que gosta de ser assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. E o Capricorniano, não. Ele sempre traz o objetivo. Ele sempre fala assim, olha, daqui a 30 anos eu quero estar nessa situação. Eu quero estar assim. Ah, daqui a 50 eu já vou estar assim. Ah, mas daqui a 5 é assim que eu quero estar. Então, eles têm os objetivos traçados muito bem definidos. Eles são excelentes estrategistas. Então, eles vão traçando as estratégias, os planos pra eles conseguirem aqueles objetivos que eles traçaram. E eles querem pessoas que sempre tenham objetivos. Se você ficar muito, ah, eu não sei o que eu quero ser daqui a 5 anos, vamos ver até onde a vida me leva. Não sei. Ah, ele não vai gostar muito de você não. Sabe, ele vai te achar muito assim, gajandão. Ele não vai gostar não. São absolutamente tradicionais, tradicionalistas. Eles gostam de tudo que é tradicional. Eles esperam tudo que é tradicional. E pra eles, se for muito fora do convencional, é claro, por exemplo, se estiver movendo de aquário, muda isso, né? Ou se tiver algumas outras características aí que podem mudar no mapa. Mas capricórnio em si é absolutamente tradicional. Ele não gosta muito de ficar assim, fazendo doideira. De ficar experimentando coisas diferentes. Ele gosta muito da coisa conservadora. Sabe, aquela coisa bem social, não em termos de amigos, mas assim, social de sociedade. Ele gosta daquela coisa de acordo com as normas, né? E o bom senso, a moral e os bons costumes. Por trás da cara fria, né? Eu já falei que eles são muito emocionais. Eles são extremamente emotivos. Eles apaixonam loucamente. E eles desejam muito amor por dentro, né? Eles ficam por fora, eles passam só essa crise, eles realmente têm um foco na vida profissional. Só que eles podem ficar muito deprimidos sem amor. Assim, eles por dentro, eles esperam amor. E como tudo vem com o tempo, eles são aquelas pessoas que acabam ficando sozinhas muito tempo, né? Que esperam construir as coisas, mas sem essa prospecção de futuro, eles podem ficar muito deprimidos. Capricórnio tem tendência à depressão muito forte, né? Porque Saturno que rege o signo, primeiro que ele é inimigo do Sol. Então, o Sol e o Capricórnio é um pouquinho complicado. Segundo que a pessoa, né? Não digo que o signo de Capricórnio é complicado, mas o Sol em Capricórnio é complicado. E Saturno é medo, restrição, ansiedade, como eu já falei. Então, ele aqui pode levar a pessoa meio pra... Meio a ficar deprimida, né? Porque coloca medo, depressão, ansiedade em cima do Sol, que é a nossa alma, né? Que é o nosso brilho interno. Então, a pessoa tem essa tendência muito depressiva a ter momentos depressivos na vida. E aqui, se ela não tiver amor, realmente ela pode ficar muito depressiva, né? Ela pode se afundar. Eles pensam muito antes de tomar qualquer tipo de decisão. E quando eles se comprometem, sabe? Eles demoram, né? Eles demoram muito. Mas quando eles se comprometem, eles realmente ficam comprometidos. Quando eles amam alguém, quando eles se apaixonam por alguém, Aí, dura. Dura pra sempre também. Eles têm muita dificuldade de desapegar. Porque na hora que eles deixaram essa pessoa entrar na vida deles, que eles deixaram construir esse relacionamento, aí eles ficam realmente muito conectados à pessoa. Aí, pra eles, realmente, eles não vão querer desapegar de forma alguma, sabe? Eles vão tentar, até o último momento, fazer a coisa dar certo, fazer a coisa funcionar. E eles continuam tentando. Capricórnio é muito perseverante, né? Capricórnio, ele... Exatamente essa paciência dele, essa coisa de ir construindo com perseverança. Então, ele é perseverante no amor também. Quando... E ele é paciente com as pessoas, até com as doideiras alheias, sabe? E quando ele fica, é... Quando ele gosta da pessoa, ele realmente, ele tolera muito. E ele vai esperando, né? Pra tentar fazer dar certo. Porque é muito difícil pra ele amar. Então, ele não quer desapegar quando ele ama. Mas eles querem estabilidade, né? Eles precisam de pessoas que passem confiança a eles. Então, é aquilo que eu falei. Se você for muito livre, eles... Eles não vão se sentir, sabe? Num relacionamento estável. Eles não vão sentir que eles têm um chão firme pra pisar, né? Eles vão sentir que... Que, sei lá, você não é de confiança. Que a qualquer momento você pode ir embora. Ou que a qualquer momento você pode, sabe? Arrumar outra pessoa. E eles não... Aí eles não vão querer confiar em você. Porque, realmente, eles precisam se preservar. Quando eles amam, dura, né? Dura muito tempo ou pra sempre. Então, assim... Eles, realmente, eles não deixam qualquer pessoa entrar no mundo deles, não. Seja uma pessoa que eles possam se orgulhar, sabe? Que eles possam olhar e falar só... Essa pessoa tá comigo. Essa pessoa... Nossa, essa pessoa é legal, assim. Ela tá ao meu nível e... Ou tá melhor. E as pessoas, sabe? Vão olhar e... Nossa, que legal. Não necessariamente fisicamente. Mas Capricórnio tem uma necessidade de se orgulhar de quem tá com ele. E ele quer ser um motivo de orgulho também, né? Então, saiba admirar o Capricorniano, assim, quando você tá com ele. E também saiba ajudar a construir, né? Ele sempre tem objetivos. Ele sempre tem que olhar pro futuro. Então, saiba olhar junto com ele. Que ele vai gostar muito de você. Mas e como constar um Capricorniano com Vênus em Capricórnio? Mas esses aí são muito Capricornianos mesmo, né? Obviamente. Só que Vênus, né? Apesar do que as pessoas possam pensar... Eu vejo tanta gente na internet falando que Vênus em Capricórnio é frio. Vênus em Capricórnio é um posicionamento legal pra Vênus. Vênus gosta muito de Saturno. Eles são muito amigos. Eles dão muito certo. Então, Vênus fica bem aqui em Capricórnio, né? Ela gosta desse comportamento. É uma pessoa que olha mais pro futuro. E que planeja mais. E que demora a apaixonar. E que demora... Que não pula de cabeça, né? Que demora a amar. Que quer construir. Que tem ambição. Que quer aquela pessoa bem bacanona do lado. Tem uma tendência, assim, ainda maior a ficar depressiva. Só que essa pessoa, ela... Sabe? Ela consegue amar. E quando ela ama, dura. Dura pra sempre. Então, é um posicionamento legal pra Vênus, né? Vênus fica bem aqui. O Sol fica complicado em Capricórnio. Mas Vênus não fica. Se você for uma pessoa profissional, uma pessoa respeitável, uma pessoa confiável, discreta, que sabe manter segredos, que não sabe, sai por aí falando tudo. Uma pessoa que não seja demais, ou que não seja livre demais. Uma pessoa que dê segurança a eles. Você vai conseguir essa pessoa, ela vai gostar de você. Não tem muito segredo. É só você ter paciência. É que Capricórnio não gosta de demonstrações de afeto. Ele não é aquela pessoa que fica... Ai, eu te amo. Ai, eu sou apaixonado por você. Ai, você é tudo. Você é minha luz. Você é minha vida. Capricórnio não fica falando essas coisas, sabe? Então, a pessoa com a Vênus em Capricórnio também não vai ficar falando. Aí, todo mundo acha que é frio. Que não gosta. Essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa não tem carinho por mim. Essa pessoa... Ai, eu não... Não! É que pra ela demora a sentir. E a forma dela de demonstrar é através de ações. O Capricorniano, o Vênus em Capricórnio, demonstra os sentimentos através de ações. Fazendo coisas pra você todos os dias. Eu tenho um Lu em Capricórnio. Eu não sou aquela pessoa que fica falando. Ai, eu te amo. Não sei o quê. Só que quando eu gosto de uma pessoa, eu vou lá e faço coisas pra pessoa. A pessoa precisa de mim. Inclusive, pra amigos. As pessoas me ligam. Ai, não sei o quê. Eu vou lá e faço coisas pra pessoa na hora. Tá certo que eu sou virginiana também. Mas Capricórnio tem essa característica muito forte de demonstrar. Eles não gostam de palavras, sabe? Eles não gostam. Eles acham fútil. E se você é uma pessoa que fica falando demais, eles vão achar... Eles não vão acreditar em você. Eles vão achar, assim, sabe? Meio irresponsável. Pessoas, por exemplo, que falam eu te amo do nada. Assim, simplesmente por falar. Simplesmente. Ai, essa forma... Tem gente que é assim, né? Tem gente que vira pra todo mundo e fala assim, eu te amo. Aí, eu, por exemplo, Lu e Capricórnio, eu fico olhando aquilo e fico assim, gente, como que eu posso falar isso? Isso é uma coisa tão séria, né? Amor é uma coisa tão séria, não é qualquer um assim que a gente ama, não? Como que fala isso pra qualquer pessoa que é irresponsável? E a gente acha isso até um pouquinho sem ética, sem caráter, porque a gente realmente leva as coisas muito a sério. A gente é muito, sabe? Se é assim, é assim. Se não é assim, não é assim. Então, eu namorei um capricorniano, né? Eu acho que não existe no vocabulário de um capricorniano a palavra eu te amo. Amor, não existe, é claro que depende do mapa, né? Eu sempre me atalho a capricornianos e, às vezes, tem capricornianos com muita água, com muita... Aí, eles são mais emotivos. Mas, esse capricorniano específico, né? Foi muito tempo aí de história e ele não... O máximo que ele já conseguiu falar era assim, ele olhava pra mim e falava assim, Eu gosto de você, assim, mesmo, sentimento verdadeiro. Isso, pra um capricorniano, é amor. Isso pra um capricorniano, quando ele falou assim, é um sentimento verdadeiro. Porque tudo em capricórnio tem um peso enorme. Então, pro capricorniano é assim. Tem gente que fala, eu te amo pra todo mundo, né? Que olha e fala assim, ai, eu te amo, ai, amiga, eu te amo, ai, lindo, eu te amo. Pro capricorniano, isso é tipo assim, oi? Agora, pro capricorniano, quando ele... Quando uma pessoa normal fala, eu te amo, demora um pouco, e vai sentindo, ai, ela ama, ela sente a coisa, ai, ela fala, eu te amo. Pro capricorniano, é tipo assim, eu gosto de você. Agora, sabe aquele tipo de amor que você quer passar a vida junto, e que você quer essa coisa por toda a eternidade, ou que você realmente não consegue mais tirar essa pessoa da sua vida, ou que você quer essa pessoa na sua vida de qualquer forma, mesmo que não seja com você, e você quer a felicidade dela, mesmo que não seja com você, esse amor mesmo. Pro capricorniano é assim. Eu gosto de você, de verdade. Eles são assim. E tem gente que não suporta não ouvir, eu te amo, tem gente que não suporta não ouvir palavras, tem gente que fica desesperada esperando esse tipo de demonstração, né? Pro capricorniano, ele não consegue, ele tem uma trava, né? A não ser que ele tenha muita água, ou que ele tenha muito fogo no mapa dele, ele não consegue, ele tem essa trava, realmente, de não conseguir ficar demonstrando. Ele acha fútil, sabe? Ele acha estúpido, e ele acha irresponsável, e ele não vai fazer isso. Porque se tem uma coisa que o capricorniano não suporta, é brincar com os sentimentos de alguém, né? Então, aqui você tem que ter paciência. Se você sabe ter paciência com o capricorniano, se você sabe não ouvir, eu te amo, se você sabe não ter demonstrações de amor, não ter uma pessoa te falando coisas lindas e melosas, não ter uma pessoa te ligando o dia inteiro, não ter uma pessoa, ah, tô te ligando porque eu lembrei de você, por causa disso e disso e disso, ou de ter uma pessoa que, por exemplo, se ela tá trabalhando, ela tá muito ocupada, e ela não te atende, né? Aquela pessoa que sempre tem um foco, primeiro no trabalho, primeiro na profissão, primeiro no estudo. Se você suporta isso, cara, é uma pessoa muito legal de você ficar, né? Um capricorniano, ele é confiável, e ele ama verdadeiramente, e ele protege. Então, quando ele se apaixona por você, ele cuida de você, e você vira um mundo dele, sabe? Só que se você não suporta, se você é uma pessoa que não dá conta de ficar, e que vai ficar cobrando, ah, Luiz, você não me fala, eu te amo, o que você sente por mim? Não dá, né? E você tem que ver o tipo do capricorniano, porque se ele for um capricorniano um pouco mais emotivo, ele eventualmente vai te falar. Mas se ele for um capricorniano mais seco, como é o caso desse ex aí, realmente você não vai ouvir esse tipo de coisa. Então, você tem que ter paciência. Consegue ter paciência? Legal. Consegue olhar a mesma dimensão de futuro? Legal. Sabe? Seja confiável, esteja lá ao lado dele quando ele precisar. Seja uma pessoa que pensa no futuro, queira sucesso, queira manter uma imagem, queira status, queira dinheiro, queira profissão, queira, sabe, os mesmos objetivos que eles, ajude nos objetivos e você vai conquistar o capricorniano. Se você não suporta esse tipo de situação, se você não ouvir a pessoa, se você precisa ouvir para você afirmar um amor, por exemplo, sai fora, né? Não é para você. Bom, se você quiser fazer seu mapa comigo, entra em contato no astronônimos, arrobas de e-mail.com e eu gostaria de fazer um convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ajudarem a divulgar muito para manter o projeto que está ficando muito legal. Eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.